No vídeo de hoje eu vou falar sobre o segundo filme das Tartarugas Ninjas. E aí galera, sejam bem-vindos a esse canal. Eu sou o Renan e se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Nesse canal nós falamos de filmes, séries, desenhos animados e tem sempre conteúdo novo pra você. E pra você não perder nada do nosso canal, é muito simples. É só se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações, porque nós temos vídeos aqui todos os dias às 8 horas. É, tá bom. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise do segundo filme das Tartarugas Ninjas, O Segredo de Ozzy. Aquela franquinha antiga das Tartarugas, né, dos anos 90. E eu vou explicar um pouquinho como é que são as nossas análises. Bom, galera, eu não vejo nenhum vídeo na internet, até porque não tem nenhum vídeo fazendo uma análise desses filmes. Nenhum canal relevante fala sobre esses filmes. Acho que só um canalzinho ali, outro, né, que o vídeo pega 5, 10 mil visualizações. Mas acontece que esses filmes são esquecidos. Bom, então como é que eu faço? Eu assisto o filme, depois de assistir o filme, eu faço um roteiro, né, escrevo tudo que eu achei sobre o filme e venho gravar pra vocês. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Eu vou ser sincero com vocês. Eu acho o primeiro filme muito melhor. É mesmo, é? Acontece que nesse segundo filme, eles investem mais em piadas, momentos cômicos e engraçados do que na própria história. Eu me lembro que no último vídeo que eu fiz, né, sobre esse filme, sobre o primeiro filme das Tartarugas Ninja, eu critiquei a personalidade das Tartarugas. Mas nesse segundo filme, a personalidade delas tá muito diferente. Tanto que você pode dizer quem é quem pela personalidade. Inclusive o Rafael tá mais teimoso, mais rebelde, tem aquelas características mais dele. Lembrando que esse filme dos anos 90, você que é fã das Tartarugas Ninja, segue aquele design antigo, né, da primeira versão da série. A única personalidade que me incomoda é da April. Nesse segundo filme, a personalidade dela tá muito diferente do do primeiro. Outra coisa que me incomodou bastante foi a substituição do Kenny Jones pra esse garoto aqui. Tá, ele é importante, ele também luta, né, ele tem habilidade nas artes marciais, ele meio que invade o clã lá com o Rafael, mas é um personagem, assim, muito relevante. Outra coisa também meio estranha nesse filme é que as tartarugas não usam arma. Cara, elas, tipo, elas têm aquelas armas delas, né, mas elas praticamente não usam arma, vão corpo a corpo. A ideia de explorar o elemento radioativo que deu origem às tartarugas, né, que fez elas ficarem inteligentes, mais fortes, né, que por causa da radiação foi uma ideia boa, mas mal executada. Justamente pelo excesso de piada, sabe? O filme foca mais em piadas do que na própria história. No final, a gente nem entende direito, sabe? Tipo, é o segredo de Ozzy, mas não tem nenhum segredo, não tem nada. Tipo, é algo que elas são resultado de radiação, mas... Que segredo seria isso? Não tem segredo nenhum. Tipo, cara, o destruidor, ele usa esse elemento químico, né, esse elemento radioativo pra criar dois monstros que são mó toscos, que seriam outros vilões, os lacaios dele. Mas esses aí são muito burros, eu tô falando, são personagens muito caricatos, que estão ali só pra fazer graça, só pra serem idiotas. Sem falar que o destruidor, ele perdeu aquela essência misteriosa, aquela essência de vilão, sabe? Que nesse segundo filme ele tá mais pra um... Sabe? Ai, tá decepcionante. Cara, e no final ele mesmo provoca a sua morte, mano. Meu Deus. Né, e também eu falei no outro vídeo, né, que no primeiro filme quem derrota, derrota, né, porque ele continua vivo, o destruidor é o mestre Splinter. E faz todo sentido ele fazer isso, porque eles tinham uma rixa. Mas se fosse pra trazer o destruidor de novo, no segundo filme seria pras tartarugas ninja derrotar ele, né? Eu acho que seria o mais óbvio. Mas não, eles cagaram com o filme, destruíram o filme, assim, no nível. Sem falar que o mestre Splinter nesse filme tá mais mandão, sabe? Não tá nada parecido com aquele mestre Splinter, meio rabugento, né? Tem aquele jeitinho dele, mas, cara, tipo, esse filme tá ali só pra ser engraçado mesmo. Não tá nada... Não tá pra acrescentar nada do primeiro filme. Se ele tivesse trazido outro vilão ou alguma coisa assim, acho que teria ficado melhor. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tem um momento em que o destruidor, ele fica gigante. Aquele seria um momento muito bom, sabe? Pras tartarugas lutarem e... Enfim... Foi decepcionante esse filme. Bom, galera... Eu acho que esse filme é bom pra criança, mas agora eu adulto, com todos esses erros, eu não... Sabe? Não é muito atrativo. Eu acho o primeiro filme melhor, né? E semana que vem eu vou trazer a análise do último filme, né? Nas tartarugas ninjas dos anos 90. Eu aconselho você a acompanhar, né? Essa série, porque eu vou fazer nas tartarugas atuais, né? De 2014 e 2016. Esses filmes com CGI. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, né? Inscreva-se aqui embaixo. Ative o sininho das notificações. Porque nós temos vídeos aqui todos os dias, às 8 horas. Muito obrigada por ter ficado até o final. E... Tchau! Tchau! Tchau.